Oi, amores! Sejam todos e todas bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, eu nem iria estar gravando vídeo pra vocês, porque não tá sendo, assim, um dia muito legal, né? Tá sendo muito triste. Mas, enfim, vou estar narrando pra vocês, pra vocês poderem entender. Aqui era sexta-feira, tá, gente? Na parte da tarde, era duas e pouca da tarde. Hoje, nós estávamos andando aqui pela cidade pra poder ver se encontrava o Pitoco, tá? Porque ele ficou, gente, quase quatro dias perdido na rua. No decorrer do vídeo, eu vou explicar tudo pra vocês, tá, gente? Então, não vai ser um vídeo de rotina, de vlog, vai ser contando tudo que aconteceu, testemunho, né? Como é que ele apareceu depois, enfim. Ele sumiu na quinta-feira e foi aparecer no domingo, tá? Então, eu vou explicando pra vocês no decorrer do vídeo, vocês vão ver tudo. E a gente tava procurando aqui, a Manozinha tava na escola. E tava eu, meu marido, cunhado do meu marido, né? Ele mora em Miguel Lopes e ele veio passar uns dias aqui com a gente, passar as férias. Porque no ano passado, ele veio passar as férias com a gente. Então, como ele pegou férias, então ele veio de novo, tá, gente? Ele chegou na quinta-feira de manhã cedo, tá? Aí, ele veio passar uns dias aqui com a gente. Meu marido considera muito ele, gente, até hoje, como cunhado. Porque como foi cunhado dele, foi casado com a irmã dele, né? Aí, eles tiveram até dois filhos no relacionamento. Mas, enfim, gente, que passou, passou. Eu tô mesmo só falando pra vocês que meu marido considera muito ele, eu também, a minha sogra. Todo mundo considera ele uma pessoa muito boa, sabe? Uma pessoa muito humilde, muito boa, assim, de coração, né? Um cara muito da hora mesmo, tá? Então, ele veio passar uns dias com a gente. Vocês, né? Da outra vez, acho que vocês viram que ele realmente passou uns dias aqui com a gente. Mas, enfim, então ele tava aqui com a gente. E aqui, nós já tava aqui na rua de baixo da nossa casa, ó, em frente à praça, entendeu? Aí, eu iria até mostrar pra vocês que eles fizeram, ó, faz alguns dias somente, que fizeram uma academia aqui ao ar livre, uma academiazinha. Porque, gente, toda praça, a maioria das praças tem. E nessa aqui não tinha, eles fizeram, ó. Aí, a gente até passou aqui pra dar uma distraidinha. Só não sair do carro, gente, que não tava muito legal, ainda tava um pouco triste, né? Mas, enfim, mas depois ficou tudo bem. No final do vídeo, vocês vão ver. Aí, meu marido foi ali, ó, brincar um pouquinho, o cunhado dele também. Eu considero ele com o meu cunhado também, tá, gente? Só dessa. Mas, enfim, então ele estava ali, ó. Aí, eu só não deixei o... É... Como é que se fala? O vídeo normal, sem eu narrando, porque... O som do carro tava ligado, tá? Então, pode dar direito autorais. Mas, enfim, então a gente... Tava tentando ali poder... Se distrair um pouco a cabeça. Dar umas boas risadas. Foi muito legal ver eles ali brincando, interagindo ali. Gente... Eu não tô conseguindo aqui decifrar... É... O que falo pra vocês, né? Não sei nem por onde começar, aliás. Eu não tô entendendo ainda o que tá acontecendo. É... Hoje é domingo. 5 e 40 da manhã. E... Ai, gente. Só sei que Deus é perfeito, né? Deus é maravilhoso. É... Eu achei, gente, que essa semana não iria ter vídeo. Confesso. Enquanto eu não... Igual eu falei pro meu marido, né? Enquanto eu não achasse o Pitoco, eu não iria estar gravando pra vocês. Porque eu tava muito mal, muito triste. Eu comecei, né? Esse vídeo... Pra mostrar pra vocês que o Pitoco tinha sumido. Comecei esse vídeo na sexta-feira. No período da tarde. Aí, meu marido tá ali fazendo um café. Eu venho já explicar pra vocês certinho. Tudo que aconteceu. Que eu não tô conseguindo, assim... Conseguindo, né? Rassucionar muito bem o que tá acontecendo. Mas é coisa de Deus mesmo. Mas, enfim, gente. Continuando. Na quinta-feira, meu marido acordou cedo. Era umas seis e pouquinho da manhã. Porque ele acorda cedo mesmo. Vocês sabem. Minha mãe tinha fisioterapia. Segunda sessão já dela. É... Eu tinha até comentado com você. Eu já tinha até... Começado um vídeo, gente. Foi... Na quinta-feira mesmo. Mostrou a mosca. Que o cunhado dele tinha chegado. Enfim. E aí, o que acontece? É... Eu tinha vídeo pra soltar pra vocês. Ontem, na sexta-feira. Ontem não. Antes de ontem. Que hoje é domingo. Que eu tinha vídeo pra soltar pra vocês. Na sexta-feira. Já tava no YouTube. Tudo bonitinho. Aí, eu vi lá, gente. Que... Teve uma parte que eu coloquei música. Não. Que eu tava conversando com vocês. E na mesma parte que eu tava conversando com vocês. A música também tava. Aí, eu tive que editar esse vídeo tudo de novo, gente. Pra mim, editar esse vídeo de novo foi uma vida. Que eu tive que desinstalar tudo de novo. As coisas do celular. Tudo de novo que eu falo. WhatsApp, Instagram, essas coisas. Tudo. Ai, gente. Que burocracia. E aí, nisso, eu já tinha começado um vídeo. Entendeu? Que era pra segunda agora. Que, no caso, só iria continuar, né, Mori? Uhum. Aí, gente. Tive que apagar o vírus. Vocês acreditam? Eu até enviei pro celular do meu marido pelo Bluetooth. Porque eu tava sem, já, o WhatsApp. Sem nada. Gente, mas demorou. Mas demorou. Mas demorou pra passar. Pelo Bluetooth demora mais, né? E aí, gente. Quando eu instalei o WhatsApp de novo. Pra poder mandar de volta os vídeos pra mim. Depois que eu tinha colocado o vídeo no YouTube de novo. O vídeo de sexta. Aí, vocês sabem, gente. Que, tipo assim. Quando a gente envia um vídeo pra uma pessoa. E depois manda pra gente. A qualidade cai muito. Então, ficou péssima. Então, eu falei. Não, vou ter que apagar. Não vai ter jeito. Eu tive que apagar, gente. O vídeo. Que eu tinha até comentado, né? Da minha mãe. Que a minha mãe. É... Fazer 20 sessões de fisioterapia. Já é a segunda que ela faz. Que os médicos dela lá também, gente. Deu um rolo. Se a gente for contar, a gente fica doida. Deu um rolo. Porque vocês lembram que ela tinha fazido o raio-x. Aí, mostrou pro médico. Primeiro, mostrou pro... Pro... Ai, gente. Como é aquelas pessoas que mexem com fisioterapia? Mostrou pro fisioterapeuta. Aí, do fisioterapeuta, né? Ele falou assim. Que era pra ela mostrar pro médico dela. Que ela tava tomando remédio tudo errado. Porque eles sabem também, né? Aí, pegou. Marcou o médico de novo dela. Que é o ortopedista. Mostrou o exame. A ortopedista trocou tudo. O remédio da minha mãe. Tá tomando outros remédios. Gente, é um rolo. Uma confusão. Mas, enfim. Conseguiu ver o problema lá. Que eu esqueci o nome agora. Que deu lá na coluna dela. Depois eu pergunto pra ela direitinho. Falo pra vocês. Aí, ela trocou os remédios, né? Tá tomando outros remédios. Mas... E tá fazendo a fisioterapia também. E aí, igual a fisioterapeuta falou. E as meninas que tão ajudando ela também, né? Na nasceções lá. E o médico também fala. Gente, ela precisa fazer um esforcinho, né? Dar uma caminhadinha. Sabe? Assim, na rua. Mas minha mãe não quer andar não, gente. Não tem jeito não. Ela tem que se ajudar, né? Até coloquei vocês aqui no tripé. Porque esse aqui, gente. É um testemunho que eu vou falar pra vocês, tá? A gente já passou por muitas provas. No caso, a gente passa direto. Muitos testemunhos, né? E coisa de Deus. Meu Deus, é maravilhoso. Aí tá. Na quinta-feira tá tudo normal. O cunhado dele chegou. A gente fez almoço. Que a gente fica muito feliz quando ele vem pra cá. Sabe? A gente fica muito feliz. É uma pessoa muito boa. Aí ele sempre conversa com meu marido. Aí ele senta no quintal. Aí bebe café. Aí eu fiz. Nossa, foi tão bom, né, amor? Aí eu fiz almoço. Aí depois a gente também fez janta. Enfim. Tava tudo normal. E aí meu marido tem o costume de toda noite levar o lixo na rua. Vocês sabem. Todo dia de noite ele tem que levar o lixo na rua. Acontece. Aí na hora de levar o lixo, só eu fiquei aqui. Aí foi a Manuzinho, foi a Mora, foi o apoiado do meu marido, foi ele. Tudo lá fora. Jogou o lixo, tudo. Aí voltaram pra dentro. E eu acho que foi nessa hora que o Pitoco saiu e não entrou mais. Porque, gente, vocês sabem, o Bob, que é o branquinho com preto, ele tem o costume de sair e voltar. Né, amor? É. Porque ele já é acostumado, gente, desde pequeno. Desde pequeno ele sai, ele volta, ele já sabe. O Pitoco, eu não gosto de deixar ele sair muito, porque ele não sabe andar na rua. Ele não sabe andar. Então eu fico muito preocupada, eu não gosto. A não ser que a gente senta na calçada e mesmo assim eu não gosto. Porque ele não para, né? Ele fica andando pra lá e pra cá. E aí deu certo a hora da noite, era umas... Umas dez e pouca da noite, mais ou menos. É. Era dez e pouca. Eu pedi uma batata pra mim e com a Manu, uma porção de batata. Porque aqui são nós duas que gostam. Faz tempo que a gente tinha comprado. Aí eu pedi tudo, depois meu marido e o cunhado dele foi buscar. Porque é até pra cobrar, gente. Daqui ali é cinco reais, né? Pra poder trazer, o rapaz poder trazer. Aí meu marido sempre vai buscar quando a gente pede alguma coisa, né? Aí tá, aí a batata veio, a Manuzinha comendo. E depois todo mundo deitou. Aí, gente, o que acontece? Nós não sabemos se o Pitoco saiu na hora que ele foi jogar o lixo ou na hora que ele foi buscar a batata. Aí a gente deitou tudo, ele nem percebeu. Eu não percebi, não. Porque, tipo assim, foi muito rápido. Foi. E o Pitoco, toda noite, ele late. Ele late bastante, porque ele não gosta de gato. Todo barulhinho que ele escuta... O que é latinho? Ai, minha avista tá até irritada, gente. E meu marido tá com o nariz irritado. Mas calma que eu vou contar pra vocês. E aí, o que aconteceu? Ele nem percebeu que o Pitoco... Não tinha dormido em casa. Que foi na quinta-feira, né? De noite que ele saiu. Aí tá, gente. Ai, eu não... Aí quando foi no sábado que a gente foi perceber, a gente acabou a vida, acabou tudo. Só quem ama os animais sabe. Sabe como é que é. Sabe a dor que a gente sente. Porque é como se fosse um filho pra nós, né? Ai, gente, é desabez. Vocês sabem que quem tem ansiedade é pior ainda. Oh, Deus, mas é difícil, gente. Passar aí, assim... O dia triste. Toda oportunidade que eu tinha, eu deitava na cama e chorava. Chorava, 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 chorava. Aí, na sexta-feira, aí o cunhado dele, dele, chamou nós pra poder sair. Porque toda vez que ele vem, né? É. Ele chama a gente pra sair, pra poder comer alguma coisa, beber alguma coisa. Porque ele sabe que a gente é caseiro, que a gente só fica tudo, assim, dentro de casa. Então, por isso que eu falo, gente, ele é tão boazinho que... Toda vez que ele vem, não, vocês ficam muito em casa, vão dar uma volta, vão mandar, né? E ele gosta de tomar a cervejinha dele. E eu falei, não, amor, eu não tô com cabeça pra sair, eu não vou, eu não vou. E eu já tinha até comentado, né? Que essa semana, talvez, não iria ter vídeo, porque eu não tava com cabeça pra vídeo, entendeu? Por isso que eu só comecei ali, pra mostrar pra vocês que, realmente, o Pitoco tinha sumido, né? Falei, pelo menos ali, eu já vou ter começado, e as pessoas vão saber o motivo, né? Que eu não gravei vídeo essa semana, enfim. Aí tá, a gente já chegou de noite. Aí, igual o cunhado dele falou, não, vamos sair, eu distraí um pouco a cabeça. Deus quiser, o cachorro vai voltar. A nós pegou e foi, gente, nós foi no espetinho aqui da esquina. Só que aí eu não gravei pra vocês, porque eu não tava com cabeça pra nada, gente. Pra nada, pra nada, pra nada, pra nada. A gente comeu o espetinho, tomamos coca, o cunhado dele tomou cerveja, a mamãezinha brincou com a menininha lá, que é a menininha ali do dono mesmo, do espetinho. Nossa, foi assim, muito legal, mas ao mesmo tempo, tava sendo triste pra mim aqui dentro. porque eu tava sentindo falta do pitoco. Pra mim não tava nada normal ali. Mas foi gostoso, porque eu distraí minha cabeça. Nós riu, nós brincou, né? Mas eu não gravei pra vocês, gente. Igual eu tava falando com o meu marido aqui. O inimigo, gente, faz de tudo, assim, pra poder derrubar a gente. De tudo e mais um pouco, porque são muitas aprovações que a gente passa. Muitas. Nesse local, né? É verdade. É lógico que a gente dá graças a Deus, porque tem uma casa pra morar, enfim. Porque ao mesmo tempo, gente, que as coisas tá boas, as coisas tá ruim. Sabe? É sempre, tipo assim, acontecendo uma coisa após a outra. É tipo assim, acontece uma coisa, a gente resolve. Aí logo em seguida já acontece outra. Entendeu? Mas é igual eu falei, eu vou falar de novo. Apareceu muitas e a gente pisou nelas. Passando por cima. Se aparecesse de novo, a gente ia pisar de novo. E aí o que acontece? Igual eu falei pra eles. Mas, olha aí. A gente saiu. Ora, pra ter um conteúdo diferente pra gravar pra vocês, né? Mas eu não gravei, gente. Por quê? Porque o cachorro tava desaparecido. Eu não tava com a cabeça pra gravar. Por isso que eu falo pra vocês. O inimigo faz de tudo pra poder derrubar a gente. Faz. Mas a gente tá aqui contando mais uma vez um testemunho, né? Um testemunho mesmo. E tá. Então ele sumiu na quinta-feira, aí passou sexta-feira. Tudo. E eu não dormi, gente. Nem ventilador aqui em casa a gente tava ligando de noite. Porque o ventilador faz barulho. E aí se o cachorro chegasse ali no portão não ia dar pra escutar. Né? Aí tá. Aí chegou ontem sábado. A gente ficou aqui. Gente, eu troquei a noite pelo dia. Eu fui dormir, acho que era mais de cinco horas que eu peguei no sono. Aí deu de manhã e eu acordei. Só que aí eu não conseguia levantar. Aquela moleza, aquela coisa ruim no corpo. Tô chorando, tô chorando. Dormir, gente, com dor no peito, sabe? A ansiedade tava ficando pior ainda ali. Eu pensando no pitoco. Porque, tipo assim, o meu medo era assim, gente. Ele não sabe andar na rua. E eu ficava com medo do carro atropelar ele, de um cachorro grande pegar ele, bater, sabe? E eu ficava, gente, nessa, né? E eu ficava pensando. No fundo, eu tenho a minha fé. Eu tinha, assim, uma esperança que ele ia voltar. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, a ansiedade faz a gente ver coisas. Vocês sabem, né? Faz a gente pensar coisas. Ela faz direitos. No fundo, a gente tem fé, a gente tem esperança. Eu tinha um... Eu tenho, assim, eu tinha, assim, aquele pouquinho de esperança. Pitoco vai voltar. E toda noite eu falava com Deus. Toda noite eu falava com Deus. Só que mesmo assim, a gente ainda fica com medinho lá, no fundo. E aí tá. Aí ontem chegou no sábado. Meu marido que até fez almoço, fez arroz, fez feijão. Contra eu não tava boa, não, gente. Nossa, eu tava pior ainda. Fez mocotó. Foi no mercado, comprou? Foi. Seu cunhado foi com você, né? Foi. Compraram mocotó, fizeram, comeram. Aí depois eu levantei, falei, amor, faz só um biju pra mim. Gente, nem comendo assim direito eu tava. Eu comi no sábado. Eu até comi, né, espetinho. Meu. Que ele pagou espetinho, aí eu comi. Aí eu comi um bijuzinho ontem, no almoço. Aí arrumei a cozinha, tudo. Que é a cozinha do almoço, né? A loucinha do almoço. Aí tá. Gente, eu enrolo pra falar mesmo, tá? Sou assim mesmo. Eu sou muito detalhista. Então esse vídeo vai ser mais a de testemunho, né, meu? Contando aí como é que foi. Olha o detalhe. Aí, gente, o que acontece? Lá ver a loucinha do almoço, tudo. Depois peguei, dei banho na mora. Porque meu cunhado, eu considero como meu cunhado também. Ele queria ver os meninos dele que moram lá na cidade da minha sogra. Porque a minha cunhada, que tem os meninos do cunhado dele, moram tudo ali. Minha irmã, a irmã dele, minha sogra, tudo ali na mesma rua. Aí tá. Aí no período eram umas três e pouca mais a menos, se arrumou e todo mundo foi lá pra cidade da minha sogra. E eu não queria ir, gente. Sabe? Tinha uma coisa falando. Pra mim não ir. Pra mim não ir. E eu tava muito triste, tava só chorando. Falei, o que eu vou fazer na casa dos outros chorando desse jeito? Aí eu falei, não, vamos, pra poder distrair um pouco a cabeça. Qualquer notícia a gente já corre pra cá, né? Já corre pra cá. E ainda meu marido falou. O que você falou, amor? Onde? Não, eu falei assim, tipo assim, tipo assim, igual ela fala que o inimigo que trabalha certinho, ela pôs dos grupos aqui tudo certinho, ninguém deu uma pista nenhuma. Eu falei assim, ó, vamos pra Morro Gudo. Na hora que nós chegamos ao Morro Gudo, alguém vai ligar que viu ele em algum lugar. Enquanto eu estava aqui, ninguém ligou. É porque, né? Deixa eu explicar pra vocês. É assim, ó. Infelizmente é uma realidade que acontece. Por exemplo, eu publiquei num grupo do WhatsApp, onde tá a luz protetora e algumas pessoas, né, que gostam de animais, gostam de ajudar. É um grupo, tipo, beneficiente. É, assim, um grupo bazar dos animais, entendeu? Lá elas fazem rifa, essas coisas assim, sabe? Pra poder ajudar os animais de rua, né? Essas coisas assim. Tem uma protetora aqui em Orlândia, ela se chama Cidinha Galerane, né? Eu gosto muito dela, gente. É um anjo, assim. Ela? É um anjo de Deus, sabe, gente? Ela gosta mesmo. Nossa, muitas vezes, assim, já precisei dela e ela, assim, nos ajudou mesmo. Ela gosta de potreiro. De verdade, de coração. Se puder ajudar, ajuda, hein? Se ela puder fazer, ela faz. Faz. E aí, o que acontece? Ela pegou e compartilhou, né? Lá pelo Facebook. E aí, ela compartilhou com algumas amigas dela também, tudo lá pelo Facebook. Aí, ela compartilhou também no grupo que a gente tá, no caso, dois grupos, né? Que são dos animais desaparecidos, animais de rua, enfim. Aí, eu peguei e publiquei também em nada. Aí, ontem, a hora que eu cheguei lá na casa da minha sogra, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou postar mais uma fotinha do Pitoco, lá pelo Instagram. E aí? Gente, viralizou. Sabe? A fotinha dele. Lá pelo Instagram, viralizou. Eu acho que no Facebook, igual foi pro meu marido, no Facebook, o povo, assim, hoje em dia não usa mais Facebook. Hoje em dia não usa mais. O povo quer, assim, Instagram, Telegram, WhatsApp, o povo não quer, assim, não tá focado mais, assim, em Facebook. Por isso que eu quase nem uso mais, né? Eu nem uso, assim, muito o Facebook, não. Aí, gente, viralizou. Aí, quando foi de tarde, acho que era umas seis e pouca, sete e pouca da noite, duas moças que me mandou mensagem. Aí, eu falei assim, mô, me mandaram mensagem do Pitoco. Aí, meu marido falou assim, ó. Eu falei. Não tá vendo? Foi só nós chegar aqui e mandaram mensagem. Aí, eu falei assim, mas não é, sabe o que acontece? Que eu coloquei agora lá pelo Instagram. Foi. E essa foto tá viralizando. A fotinha do Pitoco. Entendeu? Aí, agradeci demais, gente. Né? Essas duas moças, agradeci demais. E... Eu tava comentando também aqui. Gente, o amor, assim, de muitas de vocês é demais. Porque... Eu não sei nem como agradecer, sabe? Agradeço as duas moças que viu ele passando na rua, só que não sabia que ele tava perdido. Só foi saber depois que olhou a foto lá pelo Instagram. Ela já entrou em contato comigo. Se visse de novo em tal lugar, né? Falou o nome e tudo. Se visse de novo em tal lugar, iria segurar, né? Ele pra mim. Tô até enrolando a liga aqui. Faz parte. Aí, eu falei assim, mô, assim que nós chegar em casa, nós já vai correr atrás do Pitoco. Nós chegou em casa, era mais ou menos... Ontem, nós chegou a que hora, mais ou menos? Umas onze e pouco, né? Tá pra nós chegar umas onze e meia. Umas onze e meia, mais ou menos. E fiquemos até uma hora. E aí, o que acontece? A Manuzinha ficou lá na casa da minha sogra porque ela já tinha dormido. A Rainha deixou ela dormindo lá. E o cunhado dele também ficou lá, gente. Ele ficou dormindo lá na minha sogra também essa noite. Tá? Porque hoje, domingo, ele vai aproveitar os filhos dele. Porque não aproveitou muito ainda, não. Ele falou assim, não, então vocês vai que eu vou ficar aqui porque eu sei como é que vocês estão, como é que vocês estão na esperança. Sei que você está triste, mas vai dar certo porque a chuva vai aparecer, tudo. Aí nós veio, gente. Aí assim que nós chegou em casa essa noite, nós já foi direto nos lugares aonde virou ele. Onde as moças indicou mais ou menos, né? Mais ou menos. Nada, gente. Nós andamos mais ou menos uns 30, não, uns 30, 35 minutos mais ou menos, né? Foi. Só procurando o Pitoco, assim, devagarzinho, assim, na beira dos matos, nos locais. Chamando ele de vez em quando. Que falaram, porque muita de vocês falou, Dai, teve até a Gibraga que comentou, beijo, amiga, ela falou assim, que, Dai, toda vez que vocês for procurar o Pitoco, grita o nome dele porque aí fica mais fácil dele aparecer. Eu perguntava que ela tinha em algum lugar, né? É. Aí foi a que mais fez, né? Então, na quinta-feira a gente andou de manhã, andamos de tarde, nada. E agradeço demais, né? As duas moças. Agradeço também a Cidinha e a Galerana. Eu não sei se ela vai assistir esse vídeo, eu acho que não. Eu acho que ela nem assiste o YouTube, mas mesmo assim eu tô agradecendo. Vim agradecer também todas as inscritas que... Ai, gente. Que deram apoio, né? Que deram uma... Que deram uma esperança. Que eu ainda vou acalmar elas lá pelo Instagram na hora que eu terminar aqui. Pera, amor. Amor, tá que nervosa. Eu vou já avisar elas lá pelo Instagram, né? Muitas de vocês, gente, estão preocupadas com o Pitoco. Muitas de vocês estão fazendo oração pro Pitoco. É... Teve até uma, gente, que fez até... O que que eu falei? Eu esqueci o nome agora. Ah, fez até promessa. Vocês acreditam, gente? Teve uma escrito que fez até promessa pro cachorro voltar. Ela pode pagar. Gente, o carinho de vocês pela gente é incrível. Sabe? Às vezes eu fico assim... Às vezes eu não acredito, sabe? Que hoje eu gravo pro YouTube. Eu precisava tanto de vocês. Vocês me ajudam tanto, gente, que vocês não têm noção. Tanto que vocês me ajudam. E me ajudou na timidez. Eu era uma pessoa muito tímida. O quanto vocês me ajudam no meu dia a dia, assim, quando eu tô triste, quando eu tô pra baixo. ver uns comentários de vocês. A gente dá força pra vocês aí e vocês dão força pra gente aqui. Entendeu? Com certeza. E eu fico sem acreditar, gente, assim, no carinho de vocês. Porque aqui a gente conta com vocês, né? Com o carinho de vocês. Com a força. Com o like, com o comentário. Gente, cada comentário lindo. Cada comentário lindo. E... Não sei, gente. Gratidão é coisa de Deus. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. Andamos aí 30, 35 minutos essa noite nos locais que falaram que viram ele ali. Aí as moças até comentaram. Eu vou ficar olhando pela câmera. Se ele aparecer, eu pego ele. Né? Porque agora já viu mesmo que realmente eu tava perdido. E a outra até falou assim. Ah, eu moro duas ruas pra baixo. Eu vou ver se eu dar uma olhadinha por aqui e vejo. Porque ainda nós tavam lá na sala da minha sogra, né? Enquanto a gente não vinha pra cá. Aí ela falou que andou, não viu? Ela falou que iria... Ela falou que trata de animais de rua também, tadinha. Ela falou que de manhã iria tratar alguns cachorrinhos de rua e se visse ele ia pegar ele pra mim e segurar ele pra gente pegar depois. Nossa, gente. Eu agradeço tanto. Mas tanto elas. E tipo assim, depois que elas me mandaram mensagem e falou que viram pitô, eu fiquei tipo assim, gente, mais aliviada por ver que ele tava bem, por ver que ele tava vivo, né? E aí parece que aquela esperança cresceu mais um pouquinho ali dentro de mim. Entendeu? Acho que deu pra vocês entenderem. Então, a gente não achou pitô. Aí era mais de três horas mais ou menos, né? Essa noite que eu consegui dormir um pouquinho. Mas a gente dorme assim, ó, meio lá e meio cá. Porque a gente fica pensando. É verdade. Aí deu agora cinco e meia da manhã, mas acordou meio assustado. Foi. Escutando, dá bem que não tinha ligado o ventilador. No carro a gente já dormia meio ligado, né? É, porque a gente já dormia meio ligado. Entendeu? Escutando o cachorro chorar e nesse carro. E no caso, o Bob tava chorando. O Bob chorando. E vocês acreditam que, ó, sexta e sábado que foi ontem e o Bob gosta de andar na rua. Gente, vocês acreditam que o Bob não quis sair na rua? É. Então nós tava pelejando que o Bob saia e ele não saia. Que ele saia. Porque tipo assim, se ele saísse, eu acho que o Pitoco sentiu o cheiro dele e achava o Bob de algum jeito ali e os dois vim embora juntos. Né? Ele não saiu não. Gente, vocês acreditam que ele não saiu. Do mesmo jeito que a gente ficou fraco, ele também ficou, parece. Ele também ficou. Ele ficou numa fraqueza, gente, só dormindo, tava triste. Não queria sair não, gente. Deu um assim que meia agora da manhã, fechei no portão. Aí eu pensei, será que é o Pitoco? Aí meu marido já acordou assustado. Eu vi que meu marido tinha levantado, né? É porque eu achei que a gente tinha percebido. Lógico que eu percebi. Entendeu? Aí ele já foi e eu só escutando. Falei, eu acho que é o Pitoco, meu Deus. Eu acho que é o Pitoco. Eu com aquela esperança. Eu acho que é o Pitoco. Vou esperar. Tá tremendo, gente. Eu acho que é o Pitoco. Aí meu marido abriu o portão, tudo. Aí eu vi que o cachorro entrou correndo. Falei, é o Pitoco. Sabe quando vem aquela coisa boa, gente, que você sente? Aí eu levantei correndo, já fui lá pro quintal e o bichinho tava com fome, gente. O bichinho tava perdido mesmo, gente. O bichinho tava perdido. Ele deu um monte de ração pra ele ali. Umas três mãos de ração, né, amor? Tu deu? Deu. Gente, comi uma ração todinha. Bebeu tanta água. Gente, foi o Pitoco que apareceu. Cês acreditam? E não foi ninguém que trouxe ele, gente. Foi Deus. É. Como Deus é perfeito. Graças a Deus, graças a Deus. É. Gente, como Deus é perfeito, pai. Que coisa de Deus, gente. Chegou sã e sal. Gente, graças a Deus tá salvo. Muitos de vocês fazerem oração. Pedindo pra... Como é que é o santo lá dos animais? Tem gente que fala São Francisco. Eu falo São Lázaro. Eu. Acho que é São Lázaro, né? Eu falo São Lázaro, que é o protetor dos animais. Gente, muitas de vocês pediram oração pro Pitoco. Eu vou até conversar com vocês lá pelo Instagram agora. Pois é. Gente do céu. Foi Deus. Gente, ninguém trouxe o Pitoco. Foi Deus. Foi Deus. Olha, ó. Andamos a cidade inteira, quase. Na quinta. Essa noite. Foi mesmo. Andamos, gritamos, andamos, gritando e nada. Tem uma moça, falou. Uma dessas duas moças, né? Que viu ele com cachorrinho. Aí eu não sei se era fêmea, se era macho. Porque se fosse fêmea, gente, quanto uma fêmea no céu, quanto mais a fêmea andar, mais ele vai andar atrás. Mas ele vai se perdendo, né? E essa noite, quando eu estava procurando o Pitoco, eu falei assim, eu conversei com Deus, né? Falei com voz alta, você lembra, né? Falei assim, ô Deus, traz o Pitoco de volta. Porque o senhor me preparou tanto pra poder abrir esse canal. Tanto. Não é possível que o senhor vai deixar de desistir do meu canal por conta do Pitoco. O senhor vai trazer ele. O senhor tem que trazer ele, pai. O senhor tem que trazer ele. Porque se o senhor não trazer ele, por enquanto, no momento, eu não vou ter força mais pra gravar vídeo. Você viu eu falando, né? Vim. Gente. Aí eu trouxe. E nem que Deus trouxe. Trouxe. Tá em sala. Gente, ele brinca, ele pode fazer de tudo. De tudo. Eu não consigo, não. Eu não consigo. Mas ele não consegue, gente. Ele não tem o poder. Deus tem o poder de tudo. Deus tem. Deus tem o poder. Deus tem o poder de pisar nele. Deus tem o poder de pisar nele. Deus tem. Entendeu? Nessa casa aqui, gente. Nessa casa aqui, gente. A nossa força aqui é Deus. Primeiramente é Deus. Deus. Depois vocês. Deus. E depois vocês. Pra não dar força aqui no YouTube, gente. Porque se não fossem vocês, acho que a gente não estaria... Não estaria gravando. Não estaria gravando, gente. Não estaria gravando, gente. Mas ele existe. Deus existe, gente. Com certeza. Por isso que eu falo pra vocês, a gente... A gente tem muita fé em Deus, sabe? Com certeza. Muita fé. Principalmente meu marido. Meu marido tem uma parte aí que ele é mais forte do que eu. Eu por conta, gente. Por causa da minha ansiedade. Minha ansiedade é muito difícil. A gente vai ser igual falavam pra ela. Digo, amor. Você pode ficar tranquila que ele vai voltar. E outra coisa. A gente vai ser uma vez pra muita gente, vamos por... A pessoa ir pra igreja todo dia não é que tá do lado de Deus, não. O que manda é a fé. É a fé. Se ele for uma vez por semana e tiver fé, a gente vai ser o que basta. É verdade. O homem que é o pastor, a gente vai ser assim... Não adianta o homem ver a ordem da igreja lá. Na hora que sai de lá, pra se fazer as coisas erradas. Porque aquele homem provavelmente não tá vendo. Mas aquele lá de cima tá vendo. Entendeu? Se você não for lá e tiver Deus no coração, a fé do mesmo jeito, eu mesmo tenho muita fé. É verdade. Olha, ele chegou sem salvo. Gente, foi Deus. Até agora eu não tô conseguindo assim... entender tudo que aconteceu. Por que que foi... Por que que aconteceu isso? Será que foi um... Mas nós batemos no bolso. Será que foi um propósito de Deus? Não sei, gente. O que aconteceu? E muitos de vocês falaram, Dai, ele vai voltar. Cachorros são assim mesmo. São extintos deles. Ele vai voltar. Gente, mas tipo assim, o Pitoco, ele nunca saiu pra rua assim. Entendeu? A gente não deixava, porque ele não sabe andar na rua. Então, o que aconteceu aqui foi coisa de Deus. Pra nós foi Deus e... Ai, gente. Adeus. Eu não sei explicar. Foi coisa de Deus, gente. Foi coisa de Deus tudo que aconteceu aqui. Olha, só gratidão a Deus. Só gratidão a Deus. É, porque tipo assim, se a pessoa for analisar... Vou já mostrar pra vocês ali. Se a pessoa for analisar... Chegou todo cansado, né, amor? Se a pessoa for analisar... É tipo assim, igual nós estávamos na cidade da minha mãe. Ah, ele não apareceu até hoje, né? Ela falou assim, então eu não vou nem voltar lá pra minha cidade, que é aqui, é na nossa. Mas, ele falou assim, a moça deu a dica, e nós ficamos com aquilo na cabeça e falei, vamos voltar, vamos voltar, que o óleo vai aparecer. Porque a gente foi, igual ele queria dormir, né? É, eu estava no plano. A gente foi, eu falei assim, amor, não estou com cabeça pra sair, não estou com cabeça. Vai que o Pitoc aparece, e aí, como é que vai fazer? Aí chegou lá, coloquei lá no... Eu publiquei a foto dele lá no Instagram, a foto viralizou, né? E aí, caso a moça entrou em contato comigo, falei, não, a gente não vai ter que ir, não vai ter que voltar, não vai ter que voltar, e nós viemos procurando, 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 gritando, procurando, gritando, procurando. Lá no fundo, a gente tem fé, e eu tinha um pouquinho de esperança que ele ia voltar. Entendeu? Não tinha aquela esperança toda, mas eu tinha uma esperança. Parece que Deus ali fala com a gente, né? Parece que Deus ali fala com a gente, eu não sei. É uma coisa sem explicação. Gente, e igual a Cidinha falou pra mim, né? Que foi na sexta-feira, ela falou assim, nossa, a realidade aqui é assim. E é ele mesmo, gente, é a realidade que acontece. Quando é um cachorro de raça, o povo presta mais atenção. Quando é uma... Como é que chama? Quando é uma recompensa, aí todo mundo procura. O povo já faz questão procurar, né? Já faz questão, porque quer ganhar o dinheiro, né? Com certeza. e quando elas viram lata, gente, muitas pessoas não fazem questão. Você tá perdido, tá perdido, civil não fala nada. É isso. Enfim. É o interesse do ser humano, né? É o interesse do ser humano. Muitas pessoas, não é todas que eu falo, né? Não, não é todas. Porque graças a Deus tem muitas pessoas, né? Ainda no mundo. Muitas pessoas. Muitas pessoas boas, que gostam dos animais, que gostam das crianças, enfim. Ai, gente, só sei que é coisa de Deus, meu pai. Obrigada, senhor. Já ajoelhamos, já oramos. Todo dia, gente, a gente tava pedindo pra Deus trazer o pitoco, segurança, porque eu ficava pensando, gente, agora o pitoco. Onde será que o pitoco tá, meu Deus? Passando frio, com fome. Mas, gente, graças a Deus ele voltou, agora eu tô mais aliviado. Graças a Deus, tô mais aliviado. Assim, o bopo tava chorando lá e eu fui lá abrir o portão. Aí, assim, o portão nosso tem um buraco. Eu fiquei olhando, assim, quando eu vi que era ele, eu quase não consigo abrir o cadeado, assim, ó. Ó a mão, ó. Ela tá assim, ó a mão. Tremendo, né? Tremendo. A ser alegria ao mesmo tempo, entendeu? Coisa de Deus, gente. Mas ele veio, ele veio, tá aqui. Tô muito feliz, graças a Deus. Assim, se o sábado e a sexta foi triste, o domingão vai ser de felicidade. Pois é, graças a Deus. E o papai do céu existe, entendeu? Vocês pra dar força pra nós, é isso. Agora eu tô mais aliviado, vocês não sabem o tanto que eu tô aliviado, que eu tô feliz. Vou conversar com vocês pelo Instagram agora. Ô pai, muitas de vocês, gente, tão preocupadas, não tão nem dormindo. Então, Deus é perfeito. No caso, tem que dar uma satisfação, né? É, eu vou avisar agora todo mundo. Ó, a terceira vez, ó. Já fez café, já bebeu de novo. Ai, Deus, obrigada, pai. Obrigada, obrigada. Deus é maravilhoso, gente. Se a gente não pegar com Deus, a gente não pega com mais ninguém. Então, amores, já é 11 horas da noite. Amor, aqui no banheiro comigo. Né, meu amor? Eu vim aqui mesmo só pra poder conversar com vocês. Tô fazendo nada não, tá, gente? Enfim, é, esse vídeo, gente, infelizmente, não foi de rotina, não foi de vlog, mas, eu não poderia deixar vocês sem vídeo, sem explicar nada. E eu sei que vocês gostam muito, né, quando a gente conta, assim, os nossos testemunhos. então, a gente veio contar pra vocês o acontecido com o Pitoco. E é isso, gente, ainda vou mostrar o Pitoco pra vocês, eu não mostrei, gente, só mostrei lá no Instagram. Acho que foi ter um bomerangue que eu fiz e tirou uma fotinha com ele. Né, amor? Olha o cabelo da amor, não para amarrado, gente. Aí, tava muito cansadinho, tadinha, eu falei, não, vou gravar o bichinho, não, né, mas, no próximo vídeo, eu gravo ele pra vocês, ou eu gravo ainda nesse vídeo, no final do vídeo, entendeu? Porque esse vídeo é pra amanhã, segunda-feira. E aí, meu marido também deu um banhozinho nele, tá todo cheiroso, gente, mas tava sujinho, viu? Aí, agora ele tá em segurança, tá em casa, tá com a barriguinha cheia, porque amanhã eu quero começar outro vídeo. Vai, neném. Então, a gente vai lá pra cidade da minha sogra de novo, pra poder buscar a Manuzinha, porque ela tem que ir pra escola, né? Então, a gente tem que ir buscar ela, e eu tô querendo conversar, outro vídeo com vocês amanhã, né? Então, por isso que eu tô vindo aqui, já finalizar o vídeo com vocês. Agradecer demais também, gente, o carinho de vocês, a preocupação, as orações. Nós sou muito grata, primeiramente, a Deus e a cada uma de vocês. E vocês ver a gente conversando aí no vídeo, vocês vão ver, gente, que realmente é um testemunho muito grande. Então, ai, gente, tô tão feliz, até agora ainda não caiu a ficha, que eu pintou com o outro pra casa. Igual eu tava conversando, né, com uma das protetoras, que é a Cidinha Galerana, ela falou assim, que realmente foi Deus e os seus anjos que mostrou o caminho pro Pitoco e veio pra casa. E aí, gente, eu não sei se foi, tipo assim, como a gente andou muito aqui, ontem à noite, eu não sei se o Pitoco sentiu o cheiro do carro, sentiu o cheiro da gente, e veio, ai, gente, eu não sei, só sei que é uma coisa sem explicação, é coisa de Deus mesmo, né, então agora a gente tá muito feliz, tá mais aliviado. E é isso, só a gratidão mesmo, tava em beijo pra finalizar o vídeo com vocês, né, eu sei que não é um vídeo muito assim, o vídeo que vocês é acostumado a assistir aqui, né, de vlog, de rotina, mas aqui a gente mostra a nossa realidade, né, gente, não ia adiantar nada, eu não tá bem, e tá gravando o vídeo pra vocês, eu sou ser humano, né, então não adiantava nada, e eu tô gravando o vídeo pra vocês, estando triste, então por isso que o vídeo foi esse, tá, então fiquem todos com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, ó, um beijo da gordinha sonhadora, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, viu, gente, obrigada a todos pelo carinho, ai, tô muito feliz, muito feliz de verdade. E aí Tchau Tchau